bom dia rapaziada tudo bom galera pessoal que curte nosso canal no youtube você já me conhece olhando a revisar cá a gente faz mais um vídeo zinho aí com carrinho que chegou aqui agora nessa manhã cliente trouxe pra nós aí fazemos a substituição é da embreagem do câmbio robotizado beleza estamos aqui o sebastião aqui vão pegar firme nessa máquina e pra poder estar fazendo um trabalho com excelência e mostrando pra vocês aí também desmistificando aquilo que vocês pensam que não pode o que pode fazer já passamos já o scanner vimos a degradação da embreagem realmente ela já está bem desgastada a ponto de o atuador está no caso está sendo mal pressionado é por conta do desgaste do da embreagem e ele já está lá fazendo já como memória e avaria mas já estaremos fazendo a desmontagem gostaria de estar mostrando vocês aí essa empreitada aí mas o serviço da rede da cá falou uma coisa para o rapaziada e não resolver o problema é isso aí galera tamo junto um tacar de pau valeu bom galera ensinando aqui o processo de desmontagem tá princípio aqui é o mesmo procedimento de uma embreagem normal é com a ressalva que esse carro possui gnv então a gente vai ter que desmontar essa parte gnv arrancar a bateria tudo aqui para desobstruir o caminho é para poder a gente chegar até a parte do câmbio beleza já fiz já já deu comando para o atuador tá esse carro aqui é legal você dar o comando de que botar o atuador em posição de desmontagem daqui a pouco quando você for fazer a configuração tá não tem nenhum maiores problemas na parte de configuração beleza mas aqui o processo de desmontagem daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como é que está ficando é isso aí galera a embreagem já está fora do lugar tá tá vendo aqui que tem uma certa aqui no volante do motor tem uma certa parece um nível de desgaste né tá tá meio estranho isso aqui eu vou passar aqui eu vou colocar aqui o relógio comparador para poder de para poder verificar meu nível de empenho tá tolerável se vai precisar dar um passe nesse volante beleza o câmbio já tá aqui está para vocês aqui ó já retiramos tá aqui em cima fica aqui o sistema de robô perfeito sistema de robôzinho a desse câmbio que ele é robotizado aqui o o módulo também do câmbio perfeito tá a gente vai fazer agora uma limpeza aqui tudo direitinho para poder já atacar no lugar a embreagem vou mostrar para vocês aqui pega primeiro a embreagem do carro o pessoal tá tá bem desgastada bem machucada e que alguns pontos arrebite chega tá quase passeando você consegue ver também por aqui ó que some tá vendo esses risquinhos aqui que no caso indica o nível de desgaste aqui alguns pontos já assumiram ó tá essa aqui é a embreagem nova que o cliente nos forneceu tá essa é a velha beleza consegue botar assim de lado assim e ver a diferença quer ver segura aqui pra mim olha a diferença de desgaste de uma pra outra olha bastante né pessoal entendeu esse aqui é a embreagem nova da look nós vamos estar aplicando no carro a gente nos forneceu mostrar pra vocês também aqui o colar o platô e o colar vai trazer o platô também esse é o platô tá esse aqui é o platô esse aqui é o colar novo nós vamos estar colocando no lugar beleza a gente pode ver aqui que o platô ó perfeito pegar o velho aqui pra vocês verem o desgaste olha o buraco que já abriu aqui ó a gente passa o dedo aqui sente um buraco no relevo tá mas a princípio isso aqui nem tanto problema no platô não tá o maior problema realmente está aqui no disco de embreagem e agora vou ter que dar uma medida ali no nível de empenho e do volante para ver como é que está a situação só posso atacar essa embreagem aqui no lugar do bolso vou ter que dar um passe em volante beleza galera vamos acompanhando aí só galerinha apesar de também esquisito aqui também a gente consegue ver aqui que teve uma certa um alto nível de flexão né cadê uma fritadinha de leve aqui no disco aqui do volante do motor quando eu consegui colocar aqui o relógio comparador e não tem pena tá pessoal então não vai precisar da parte desse monte não a princípio até pensei que precisaria porque a gente não sente nada que tá a gente sente lisinho aqui nessa parte aqui onde está mais escura sendo que isso pra gente tem uma precisão exata se o volante está empenado ou não só realmente com a base magnética o relógio comparador tá eu já girei aqui já bonitinho aqui e não mostrou nenhum nível de empenho tá fazendo a tolerância especificada pelo fabricante então a gente vai proceder a montagem do câmbio tá bom vamos proceder aí e continuar tocando o trabalho aí beleza nesse momento aí a gente tá já aplicando disco novo tá centralizando bem aí o embreagem daqui a pouco a gente vai tá dando aí os torques finais aí tá podendo tá encaixando a caixa novamente bom galera voltando aqui pra o nosso logo tá easy r já estamos já com ele montado tá agora nós vamos fazer o que vamos fazer as programações tá tem que ser feita robôzinho já tá lá dentro já montadas esse carro possui também o gnv quinta geração beleza mas não tava aparecendo falhamento de nenhum tipo de sensor normalmente o sensor map também é gerenciado pelo módulo zinho tá o módulo zinho perdão lá do câmbio tá ele usa é um sinal do sensor map pra poder também tá fazendo seu gerenciamento tá de na parte da da injeção eletrônica mas não deu tá nenhum tipo de falhamento nesse sentido o único falhamento que deu foi uma degradação realmente considerável da embreagem que eu já mostrei pra vocês na última tomada e desgaste do pistão do do atuador sendo que o atuador desse carro aqui é no robô tá então na verdade pra você substituir ali o atuador é muito difícil você tem que fazer logo a substituição do robô tá é um robôzinho elétrico e já fiz já um ajuste refinado aqui na ponta onde pega o atuador fiz alguns testes nele vi que ele tá operando bem tá e agora a gente só vai só fazer a programação vou mostrar pra vocês aí a programação e o teste de rodagem beleza galera vamos acompanhar é isso aí galera continuando aqui tá agora a gente vai entrar aqui agora na na parte de programação tá primeira programação aqui a gente vai botar o atuador da caixa de transmissão na posição de montagem perfeito entra hoje que ele vai te dar aqui né um parâmetro de procedimento da execução da função tu vai aceitar continua iniciar o teste beleza tive uma contagem regressiva nesse meio tempo aqui ele tá é no caso voltando o atuador pra posição de início de trabalho vamos dizer assim né da mesma sorte a gente quando vai desmontar a gente o teste foi o teste foi concluído beleza continua aqui ó quando a gente vai desmontar a gente vem aqui ó a toda da caixa de transmissão em posição de desmontagem beleza já fizemos porque já desmontamos já montamos já fizemos todo o serviço e agora a gente vai fazendo aqui os procedimentos tá tem aqui ó várias etapas tá vendo ó você tem várias no caso aqui vários comandos que você tem que dar tá vendo ó isso tudo aqui é uma programação tá marcha lenta tal e aqui a gente vai fazer um a um tal procedimento vai vai ser graduativo após todo o procedimento realizado aí nós vamos fazer o teste de rodagem tá e é isso aí galera tá isso aqui é meio que intuitivo é não tem material na internet que te fale como é que se faz esse serviço tá a forma é muito escassa já tentei já procurar já tentei procurar manual material técnico aí para poder tentar ter mais respaldo mas é muito difícil tá você não acha então nós temos que como reparadores já ir se virando aprendendo como é que o sistema trabalha mas é um sistema eu creio assim na minha na minha eu acho ele simples sabe não acho ele tão complicado de lidar não tá ele é meio que intuitivo aqui essa parte de programação beleza galera daqui a pouco vamos fazer o teste de rodagem aí eu vou terminar aqui as programações bom galera tá finalizada aí nosso logo seu câmbio sexta é sexta e trinta tô mexendo em outro câmbio de sexta e trinta e se é perdão gente tá vocês ter 30 da espinha ali que eu tô também fazendo um serviço mas eu antes de fazer o teste de rodagem pra vocês verem eu gostaria de deixar umas dicas aí muito interessantes tá talvez a dica mais importante do vídeo tá bom eu certeza que você vai me agradecer porque é algo que às vezes nós por uma questão de interícia não temos esse conhecimento tá bom existe aqui olha vou mostrar para vocês mostrar aqui quando você faz a substituição da embreagem gente existe aqui ó deixa eu tentar botar lá pra vocês verem olha você consegue enxergar tá vendo isso aqui ó vou botar o dedo aqui pra vocês verem aqui ó tá vendo isso aqui é a ponta do cabo tá tem o o seletor tá o atuador de de seleção ele empurra esse cabo aqui a gente consegue levantar essa travinha uma chave de fenda olha olha tá vendo a chave de fenda vem aqui puf bota pra cima ela levanta se você trocar a embreagem e não fazer uma regulagem tá isso aqui é uma regulagem é refinada pode se dizer tá se você não fizer essa regulagem você não vai conseguir fazer aprendizagem no aparelho tá pessoal então o que acontece às vezes a pessoa pega você pode estar trocando essa embreagem aí e quando você coloca de novo no lugar embreagem você até consegue colocar o colar no caso você vai colocar o colar né que ele pega ali dentro ali do câmbio você até consegue colocar o colar sem soltar tá bom você vai lá dar o comando ali no pdl ali pra que ele fique em posição de desmontagem então ele via a tensão do cabo sendo que se você depois que colocar uma embreagem nova não fizer uma regulagem aqui refinada o carro não vai aceitar a programação pessoal nem ferrando você vai pegar e vai 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 colocar o carro encanto vai dar código de falha vai te dar uma dor de cabeça do caraca e você não consegue programar enquanto você não vem aqui tá até com o câmbio montado mesmo você consegue des é soltar tá essa trava ajustar ela tanto vai pra trás quanto pra frente entendeu aí você encosta você vai pegar tirou ela encostou ela o máximo possível apertou de novo pronto entendeu ela fica na sua posição padrão com o câmbio desmontado aqui atrás tem uma uma tampinha amarela deixa eu tentar botar pra vocês verem aqui ó dá pra ver muito mal aqui que eu tô vendo no olho mas na câmera acho que eu não vou conseguir colocar não deixa eu ver tá tem uma tampinha amarela deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra vocês verem deixa eu desfocar aqui que eu tô segurando aí tá deixa eu tirar essa aqui da frente também é chato gente mas eu vou tentar mostrar pra lá uma tampinha amarelinha lá na ponta da chave de fenda ó ó ó ó ó lá 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 ó ó aquela tampinha amarela ali também ela libera essa regulagem com o câmbio do lado de fora tá vendo aquela tampinha amarela lá ó você coloca ali uma chavezinha torque se eu não me engano acho que é 35 40 e você consegue ela tem uma marcação entendeu tem uma seta tanto do lado quanto do outro você consegue com as setinhas casar mas ainda que você solte ali consiga colocar depois o colar o que vai acontecer se você não fizer essa regulagem final aqui refinado o carro não vai aceitar a programação isso vai te dar uma dor de cabeça do caramba eu tô achando interessante colocar isso pra vocês bem claro tá não tô escondendo nada falando pra vocês claramente porque não tem esse tipo de informação se você procurar no youtube aí você não vai achar entendeu eu acho legal a gente compartilhar aquilo que que a gente passa dificuldade entendeu eu já passei por esse tipo de aperto então lembrei desse detalhe até desculpa por não ter falado sobre isso quando o câmbio estava desmontado mas eu lembrei desse detalhe achei muito importante aí pra tá passando pra vocês aí que se caso vocês tiverem uma situação semelhante vocês possam ter sucesso aí na revisão do carro tá no caso na manutenção da troca da substituição da embreagem as outras coisas você já sabe né pessoal então antes de iniciar o procedimento de desmontagem você vai lá no scanner né e vai selecionar a opção de colocar a posição do atuador de engate em posição de desmontagem tá pra poder tá aliviando a tensão aqui no cabo né automaticamente ele vai pegar ali os as engrenagens né tem uma engrenagem grande lá lá dentro ali do robô do lado de fora já tem um ela tem um atuadorzinho né com suas molas e ele ela vai 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 aliviar a atenção pra que você possa fazer assim a desmontagem ali do colar a substituição do kit de de embreagem beleza galera e depois após a montagem você vai selecionar a opção no aparelho de scanner de colocar a embreagem em posição de montagem beleza mas ainda assim você vai ter que fazer essa regulagem refinada que eu tô mostrando pra vocês aqui tá pessoal é a parada meio que intuitiva não tem como te dar um passo a passo porque isso aí também difere de scanner para scanner mas eu tenho certeza que se você for seguindo aí o o passo a passo corretamente com certeza você vai ter sucesso aí no final da empreitada beleza galera agora vamos para o teste de rodagem que é o que interessa né ver se ficou bom vamos lá bom galera vamos dar agora início agora o teste de rodagem vamos ver como é que ficou essa embreagem ficou show se fica tudo certinho já tá programado já falei pra vocês aí todas as dicas interessantes aí agora a gente vamos pra pra ver realmente na prática né pessoal vou ligar o carro o carro pegou de boa uma luz no painel acesa colocar o cinto e vamos tacar de pau certo aqui nesse câmbio aqui é nós soltarmos a embreagem o carro andar soltávamos perdão o freio né ver opa macio tá andando bem tá vamos lá beleza vamos tacar um carro em D agora primeira né em modo automático a sua marcha maciamente show de bola Tá na quarta Vamos ver se vai entrar a quinta de perfeito Dá tempo, dá tempo, dá tempo Não vai dar tempo, pessoal Até a quarta, terceira Mas a princípio já dá pra perceber que ficou Padrão Tá Dá a volta No quarteirão O carro tá macio, tá com torque suave Certo E é isso aí, galera Tá O serviço foi bem executado Diagnóstico preciso, realmente era a embreagem Que tava ruim O proprietário do veículo chegou até aqui um pouco Preocupado com o câmbio Ele foi, eu acho que Na autorizada, né, na concessionária Pra ter uma opinião E eles deram uma possibilidade lá de o câmbio Estar com defeito Mas aí ele não satisfeito Pra felicidade dele É claro, né, ele trouxe aqui em nós Pra darmos uma segunda opinião, né E passamos aqui o scanner E vimos que A degradação da embreagem Além de estar alta Ele tava com todos os sintomas De que era a embreagem desgastada Entendeu Tá passando bem, ó A marcha Perfeito De maneira macia e suave E aí nós fizemos No caso Ele também Foi lá e Trouxe o kit de embreagem Pra nós Nós fizemos a substituição E aí Esse é o resultado, pessoal Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no nosso canal aí, pessoal Ajuda a divulgar Que isso daí é muito importante pra nós Pra nós estarmos Colocando mais materiais aí Tá? Já temos aí uma Uma quantidade de materialzinho legal Interessante Se você se inscrever no nosso canal Você vai poder acessar outros vídeos Mas é isso aí, galera Tá? A princípio Perfeito Agora eu vou passar a marcha dele Na maneira Manual, né? Vou colocar aqui, ó No manual Tá em segunda Minha igreja terceira Passou bem A quarta Uma curvinha Mas eu vou tentar jogar a quinta agora A quinta Show de bola Entrou todas as marchas Perfeito